Galera, se alguém tinha dúvidas que o Shanks era pica, eu acho que essas dúvidas se acabaram. O Shanksinha mandou do Kizaru de Americana, sim, o fucking Kizaru que tem economia de luz, perdeu em velocidade para o monstro do Shanks. Galera, sério, isso foi muito foda, só não foi mais foda do que o seu like e a sua inscrição. Se inscreva para não perder mais nenhum conteúdo, galera. Valeu!